Olá os amigos que acessam o canal aqui meu amigo ó buchuda vem comer uma bolachinha vem aqui ó vê ela dar minha ela gosta de bolachinha ó bolachinha creme crack de fibra porque ela tá buchuda breve ela terá os bebezinho dela né moleque já tá com um filhotezinho ali dormindo Eita que delícia eu também adoro bolachas eu sou bolacheiro assim como tu adoro uma bolachinha o mulher deixa eu botar aqui ó te pegar inteira que tu quebrou essa ó ó adoro uma bolacha minha amiga Samanta ô rapaz tu deixou cair vai com calma deixa eu botar aqui para fora para tu pegar sim bolacha uma delícia e essa com fibra viz para tu não engordar mastiga bem direitinho viz ó ó ó tu deixou cair ó deixa cair não moleque vai com calma devagarzinho sim E aí E aí E aí E aí gostou de bolacha em Toma aqui ó E aí é isso aí gente se inscreva no canal e comente aí nossa amiga gostaria de um bolachinha tem mais não ó minha mão tá vazia eu não posso dar minha bolacha toda tu né o Chalves já te tem uma banana já te dei várias bolacha o filhotinho dela ali deitado ó ali ó o bebezinho E aí